Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma receitinha super rápida e fácil a broa de fubá, feita no micro-ondas, tá? Pronta em 3 minutos. Gente, para essa receitinha a gente vamos precisar de 2 bananas, se a sua xícara for pequena, né? Eu uso uma só, mas a minha é bem grande, tá? Então eu vou dobrar a receita. 2 bananas, pó royal, 1 ovo, queijo ralado, mas como eu não tenho uma colher de queijo ralado, eu vou colocar requeijão, tá gente? Gente, vai meia xícara de fubá e canela, tá bom? Não sei se eu já falei, erva doce e uma colher de óleo, se você não tiver, se óleo de soja, mas se você tiver azeite, pode fazer com azeite também. Gente, já amassei aqui as bananas, agora eu vou pôr o ovo, Uma colher de óleo de soja Meia xícara de fubá Gente, o erva doce a gosto, tá? Se você tiver, então, parmesão ralado, vocês colocam, é opcional, tá? Aqui eu tô pôndo o requeijão, vou mexer, tá gente? Agora por último... Mãe, deixa eu pôr o requeijão Ah, filhinha, você não falou? No próximo você ajuda a mamãe Agora é só mexer Vou trocar, filhinha Não, a mamãe mexe Gente, eu já mexi, ó Esse branquinho aqui é do... Do requeijão, tá? Agora eu vou pôr aqui, gente Não vou mostrar porque eu não tô conseguindo Porque eu só tô com mamão Prontinho, gente Agora vamos levar no micro-ondas Deixa eu ligar aqui o micro-ondas Por dois minutos e meio, tá, gente? Tá É, aqui, esse aqui, ó Então Mais um Gente, eu já volto pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, filha, ó Aperta mais um Mais um Aí Já volto, gente Ficou pronto Eu vou desenformar Só não vou conseguir mostrar pra vocês Agora vamos colocar um pouquinho de canela Gente, não coloquei açúcar Porque A banana já é doce, né? Agora eu vou cortar Pra gente ver Bem macio, gente Gente, tá bem quente Hum Sabor muito bom, hein, gente? Vou pegar um pedacinho aqui Ai Muito quente Muito quente Hum É Tem bastante gostinho de banana, sabe? Com a canela Hum Muito bom, gente Gente, então o vídeo de hoje é esse Essa receitinha é pra quem tá fazendo Reeducação alimentar, né? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau